Agora, a quarta-feira não começou nada fácil para o morador de Toledo. Era mais ou menos seis da manhã, quando homens aproveitaram o momento que o morador abriu o portão para dar voz de assalto. Raul, vem para a tela, explica aqui para a gente como foi isso, como a polícia ficou sabendo dessa situação também. Já temos alguma atualização desse caso? É, Wagner, situação que gera preocupação, tá? Já temos a cidade de Toledo, que é tranquila em relação a esse tipo de crime, tá? Então, levanta realmente o alerta. Tudo aconteceu hoje pela manhã, Wagner, como você já ressaltou. O morador dessa residência abriu o portão para sair para trabalhar. Ao retirar, aliás, ao começar a sair da casa, podemos dizer assim, foi abordado por três homens. Um deles grudou no pescoço desse homem, rendeu ele. E até mesmo a esposa desse senhor, que é cadeirante, inclusive, tá? Essas duas pessoas, então, foram rendidas, abordadas por estes criminosos, que estavam armados com uma espécie de ferramenta. Na sequência, Wagner, reviraram toda a residência em busca, principalmente, de dinheiro. Não encontraram dinheiro, levaram um aparelho celular de lá. Aí, na sequência, os três fugiram, deixaram para trás, claro, uma família em pânico. A polícia procura tentar entender, aliás, tentar encontrar estes criminosos que até agora não foram localizados. Mas, como eu falei no começo da participação, é um crime brutal, né? Que pouco é registrado, felizmente, em Toledo e que acende esse sinal de alerta. Nós temos até mesmo uma entrevista, Wagner, para falar sobre esse assunto e a gente acompanha agora no Cidade Alerta. Foram três elementos muito fortes, né? Não eram moradores de rua nem nada, eram bem vestidos, né? E vi vestido, entre aspas, né? Vestido. Não tinha roupa rasgada nem nada. Um me ameaçou, pegou meu pescoço e os outros dois foram pegando as outras coisas. Um deles, não sei os outros dois, ele tinha uma ferramenta, um alicate bem grande, que ele queria bater na minha cabeça, né? Mas não bateu, né? Aí, entraram, pegaram, tá? Me ameaçaram e saíram. Só eu e a minha mulher, vai. Olha... É revoltante. Essa é a descrição, é revolta. Uma pessoa humilde, simples, falando, apavorada, assustada, trabalhador, que estava pulou sedinho da cama, ia sair para trabalhar, trabalhar de forma honesta, para tirar o sustento e trazer o sustento para a família de forma honesta. Deixou a esposa abrindo o portão da residência, é surpreendido. E é assim que o bandido age, ele não pede licença, ele não tem educação, isso é para quem defende bandido aqui. Não estamos falando nada de prisão perpétua, discutindo pena de morte, não é nada disso, não é bandido bom, é bandido morto. Não existe essa, porque o bandido também tem pai, tem mãe, tem família, às vezes não tem nada a ver com isso, sofre igual. Mas é só para quem defende, pega e leva para casa, porque bandido age dessa forma. Não quer saber se é trabalhador, se é trabalhadora, se tem problema de saúde, se vai passar mal, se vai morrer ali, não. Inclusive, se o negócio aperta, não pensa duas vezes em matar, não. A polícia já está no caso também, mas o que fica é a revolta e o trauma desse trabalhador e dessa família de Toledo.